O Futebol O Futebol foi embora, como se estivesse pedindo o divórcio da mais bela relação que o homem já conheceu. Quando analisamos tudo o que envolve essa paixão, confirmamos aquilo que já era notório. Num jogo onde o coração fala mais alto que a razão, o tempo sempre será um complemento, mesmo que dure apenas 90 minutos. Eu me lembro que quando eu tinha 5, 6 anos, eu tinha um tio que é palmeirense, e a gente ficava ouvindo muitos jogos no rádio. A primeira vez que eu fui no estádio de futebol, eu tinha 5 anos de idade, fui ver português e juventus. Meu avô, que era luso, me levou para ver português, acho que ele queria que eu não gostasse de futebol, então me levou para ver português e juventus. Me apaixonei. Eu pensava a fingir que estava narrando, então saia falando que nem uma metralhadora. Ele é atraso, passou para ele, apontou, atirou, gol! Eu morava perto do América, na Tijuca, no bairro lá do Rio. Comecei a frequentar o clube, o time treinava ali, o time profissional ia ver os jogos, meu pai foi diretor do América. E eu fui me envolvendo e envolvendo, aquilo virou uma paixão que eu levei pela vida afora. De futebol eu sempre gostei, sempre eu falo desde que eu me entendo por gente, assim, que foi bem na época da Copa de 82, a Copa da Espanha, o Brasil tinha uma seleção muito legal, uma seleção inesquecível para muita gente. Todo esse pessoal da minha geração, acho que tem como referência de seleção brasileira a de 82, e por aquele time que eu comecei a gostar de futebol. Eu não sabia que eu ia me tornar um profissional. Diante do Barueri, que é exemplo do Timão Guido Havaí. Mas que desde pequeno aquilo sempre me fascinou. Nunca imaginei na vida trabalhar com futebol, a não ser jogando, mas como eu não jogava bem, também nunca, nunca fantasiei muito esse lance de ser jogador de futebol. Eu tenho pra mim que não existe ninguém mais apaixonado por futebol do que um moleque. Um moleque de 12, 13, 14, 11, que quando dá pra gostar de futebol, pra ser maluquinho por futebol, é ele que você tem que atender. E foi ele que fez nascer o jornalista em mim. A paixão pelo clube, é claro que ela se mantém, seria hipocrisia dizer que não se mantém, mas de alguma maneira ela é represada. Entre outras coisas, porque você passa a prestar atenção também nos outros clubes e você passa a gostar de figuras de outros clubes. Já transmiti vitórias e derrotas do meu time. Já fiquei feliz depois das vitórias, já fiquei triste depois das derrotas. Mas nunca deixei a minha torcida pelo time que eu torço influenciar no meu trabalho. Uma das questões que eu tinha que resolver era neutralidade. E eu tenho a sorte também, eu sou apaixonado por futebol, eu gosto de todos os clubes. Claro que eu tenho o meu, mas eu gosto de todos os clubes. Você é profissional e se diverte fazendo ao mesmo tempo, porque futebol é uma coisa que eu particularmente gosto e tenho certeza que todos os outros também gostam. Bate-Bola está de volta com notícias de Pequim. Mas o torcedor tem dificuldade de entender que ali também tem um profissional. Um cara que está preocupado em ser isento, em levar emoção, mas sem distorcer aquilo que está acontecendo dentro de campo. Eu não passei a gostar mais de esporte depois que eu passei a trabalhar com esporte. E também, por outro lado, não passei a desgostar mais do esporte. Tem muita gente que perde um pouco o encanto depois que passa a trabalhar e a ver como é que funciona o bastidor. A ver que as coisas não são tão bonitas como a gente pensava antes. Eu não, eu continuei gostando demais de esporte. O jogo em que eu mais torci na minha vida não foi nem do Corinthians nem da seleção brasileira. Foi um jogo do Santos contra o Milan decidindo o campeonato mundial de clubes no Maracanã. E assim, um jogo absolutamente marcante na minha vida. Alguns times de 70, da Copa de 70. Ganhamos no México lá, né? O tricampeonato. O de 58 vendo aí no documentário, no filme. Porque jogava Garrincha e Pelé junto. E Garrincha e Pelé junto. Nunca perderam nenhum jogo pela seleção. O Santos, na época do Pelé, cheguei a ver jogar. Era um negócio maravilhoso. O Botafogo, na época do Garrincha, também era maravilhoso. A seleção de 82. O Flamengo, na época do Zico. Foi um time máximo, o time campeão do mundo. Com o Zico, o Júnior, o Leandro. E campaninha limitada. A vida antes deles. O maior time que eu vi jogar foi o Flamengo do Zico. O Flamengo de 81, campeão mundial. E aí tem que ter uma curiosidade. Raul, o Leandro, o Marinho, o Mousselho e o Júnior. A verdade é o Zico, o titanão do Zili. A gente fala, antigamente você sabia o time de cabeça porque o time jogava junto dez anos. Sabe quantas vezes esse time clássico jogou junto? Quatro vezes. Assim, o jogo que mais marcou pra nós mesmo foi o Mundial de 2000, né? E nós não fomos nem um jogo aqui no Morumbi. Resolvemos que fomos pro jogo. Graças a Deus o quanto foi campeão. Tem muita gente que questiona, mas é inveja, né? Como é marcante, evidentemente, o jogo de 77 do Corinthians. O gol do Basílio, né? Que é o gol da minha vida. O Rosa Maria suspendeu pra Bacilho de cabeça. Bateu mal pra Romeu. Entrou vaguinho, bateu na trave. Voltou pro Flamengo de cabeça. Voltou pro Romeu. Atire gol! E as pessoas me perguntam. Se você não fosse você, você queria ser quem? Seu Basílio. Basílio Camisóido! Eu já tinha coberto a Copa de 82, de 86, de 90 e o Brasil só perdia, né? E quando eu vi o pênalti chutado por cima pela Itália, eu tive uma reação que eu não imaginava que pudesse ter. Pode acabar agora! Sobrou! 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 Pra dentro do Baixo! Pra fora! Pra cima da Itália! E o Fiquinha Mauro eu furia. Fui até grosseiro com os jornalistas italianos na hora em que o Baixo chutou o pênalti por cima. Que eu não imaginava. Que uma agressividade que eu não imaginava. Então, futebol faz isso, né? Futebol mexe demais com a gente. Aconteceu na final da UEFA Champions League de 2005. Foi na Turquia esse jogo. Milan e Liverpool. O primeiro tempo terminou 3 a 0 pro Milan. Eu tava no estádio. No intervalo, a torcida do Liverpool cantou o tempo inteiro. O tempo inteiro, sem parar. Perdendo uma final do campeonato mais importante entre clubes do mundo por 3 a 0. Depois eles, talvez até um pouco por isso, por essa crença toda, conseguiram empatar o jogo e vencer os pênaltis. Eu tive a oportunidade de narrar a final da Champions League na rádio. Foi uma transmissão exclusiva pra rádio. Pro rádio brasileiro. Só a Eldorado SPN transmitiu esse jogo. Final do campo, boa. A tabela dele com o post-goal. O Wes Brown de esquerda levantou na boca do gol. Ronaldo de cabeça. Golaço! Esse anda meia direito. Tiro cruzado. Desviou a bola. Ficou amortecida. Pintou o gol. Tocou a lâmpada. Gol! Foi uma transmissão de muita responsabilidade, mas de muita felicidade também. Fiquei muito contente por ter recebido essa chance e sei que dei conta do recado. Foi muito bacana, saí muito feliz aqui. E tem a responsabilidade de acertar. Se ele perder o título é do Manchester. Vander Saraponta pro canto esquerdo. A Nelka bateu. Vander Saris. Palmaou! O Manchester United é campeão da UEFA Champions League! Um ano de해를 comér P2, português Obrigado.